Não me admira que em suas veias passe a luz do sol Não me admira que o seu corpo tem esse gosto de sal Você vem com a maré, você traz a maré por dentro Melhor gozar o amanhã é muito incerto Teu peito nu sobre o meu peito aberto Teu sorriso negro é a flor do meu sorriso Só nossa nudez vai nos devolver ao paraíso Eu sei quem você é, dou o que você quiser Que jeito Você vem com a maré, você traz a maré por dentro Enquanto o mundo explode lá fora Aqui nesse quarto me engane e a gente Se beija e se explode, se ama e se come Mastiga e se engole com tanta fome até se desmanchar Enquanto o mundo explode lá fora Aqui nesse quarto me engane e a gente Se beija e se pode, se ama e se come Mastiga e se engole com tanta fome até se desmanchar Não me admira que em suas veias passa a luz do sol Não me admira que seu corpo tem esse gosto de sal Você vem com a maré, você traz a maré por dentro Melhor gozar o amanhã é muito incerto Seu peito nu sobre o meu peito aberto Seu sorriso negra for do meu sorriso Sua nossa nudez vai nos devolver ao paraíso Eu sei quem você é, dou o que você quiser Que jeito Você vem com a maré, você traz a maré por dentro Eu sei quem você é, dou o que você quiser Que jeito Você vem com a maré, você traz a maré por dentro